E aí pessoal, as notícias da noite no Tricolor, vamos falar sobre isso, vamos falar de Natan Fernandes, vamos falar de uma curiosa reunião em meio ao coletivo do Grêmio e vamos falar também da Libra, porque teve novidade vinda de São Paulo e que mexe muito com os cofres do Tricolor. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora, Vieser, porque a hora é a hora do rancho, e a hora do rancho é Vieser. Você vai conhecer o supermercado Vieser e nunca mais vai trocar por nenhum. Em Canoas há 37 anos e agora na zona norte de Porto Alegre. E você tem a oportunidade, baixando o aplicativo do Super Vieser, o Clube Vieser, ter muitos descontos e benefícios. Então, deixe de conhecer o Vieser, supermercado Vieser, e com uma linda e legal promoção que está sendo feita agora, durante o carnaval. Então conheça o Vieser. Eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, vamos atualizar as coisas do Grêmio hoje, porque tem notícia por aqui. Primeiro, uma nota. Vou falar da Libra muito, né, e dessa entrada de dinheiro que vai ser muito pesada a partir do ano que vem, mas tem algumas situações aqui que a gente tem que colocar que falam do Nata Fernandes e também dos reforços, porque hoje teve uma cena curiosa no treinamento. O Grêmio baixou uma nota e dizia o seguinte, o Grêmio informa sobre lesão do atacante Nata Fernandes. Atleta iniciou o trabalho de fisioterapia. O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o atacante Nata Fernandes sofreu um entorce no tornozelo direito durante o jogo na última terça contra o Nambuco, jogo de ontem à noite, estou gravando esse vídeo, às oito horas da noite de quarta-feira. A avaliação inicial indicou a necessidade de um exame mais detalhado, o qual foi realizado por meio de ressonância magnética. O exame foi feito por volta das duas horas da tarde. Os resultados confirmaram o entorce sem ruptura dos ligamentos. Por apresentar dores e edemas significativos no local afetado, Nata já iniciou o tratamento intensivo com a equipe de fisioterapia. Ontem, na hora, foi assustador. Se pensou em algo pior, como rompimento de ligamento, como até mesmo uma fratura. Quando ele saiu do jogo, deu uma sensação de otimismo, porque ele sai caminhando com uma botinha, mas aqui o Grêmio fala, né? Dores e edemas significativos. E aí, óbvio, o Grêmio avançou nisso, no próprio exame ontem, o Grêmio viu a necessidade de fazer uma ressonância e a partir daí a gente tem. Neste caso aqui, não dá pra gente fazer nenhum tipo de previsão de retorno. E eu não tô falando aqui do ponto de vista negativo, eu falo do ponto de vista positivo, porque o entorce sem a ruptura de ligamento dá a ideia de que o jogador não vai ficar muito tempo parado. Esse tipo de lesão, se por exemplo precisasse jogar, teria uma botinha, claro que jogaria no sacrifício, mas o fato de não ter ruptura de ligamento é uma grande notícia. Uma grande notícia. Mesmo que seja uma lesão, né? Uma lesão de trauma, a gente tem que ter todo o cuidado, toda a preocupação do mundo com relação a isso. Sobre reforços, o treino hoje foi um treino de uma espécie de coletivo contra os jogadores que atuaram pouco ou que não atuaram, contra o time sub-17 do Grêmio. O André Henrique foi destaque, fez gols e tal, e todo mundo ficou aí atento aos movimentos. Hoje tava lá o Lucas Pilar e o Lucas Pilar captou as imagens do Antônio Brum vindo, falando e voltando pra sala, o Renato indo pra sala do Antônio Brum, o Renato que tá muito ativo nas contratações. O Renato fez inclusive uma previsão ontem que ele acredita que de um a dois jogadores o Grêmio possa anunciar até o final de semana. O Grêmio joga no sábado à tarde, nós estaremos lá fazendo o jogo e essa relação, por exemplo, de contratações é algo que deixa o torcedor um pouco ansioso. Faltam, nesse momento, hoje é dia sete, faltam nove dias pra o fechamento da janela pro Rio Grande do Sul, aqui pra inscrição no Campeonato Gaúcho e a gente espera boas notícias, né, a partir dessa informação trazida pelo Renato e que hoje teve muito agito nos bastidores lá durante o treinamento, o Renato chegou a interromper, deixou de ver o treino pra ir lá acompanhar e participar das negociações. A gente torce pra que isso aconteça e o Grêmio tenha boas notícias através desse trabalho aí do Bruno, do Vivian e também do Renato Portaluppi. Sobre a Libra, uma reunião hoje em São Paulo definiu que o grupo da Libra, o grupo que o Grêmio faz parte, né, é um grupo, é um bloco de 19 clubes, dentre eles o Atlético Mineiro, o Bahia, o Corinthians, o Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras, o Red Bull Bragantino, o Santos, o São Paulo, Vitória, clubes de Série A, sendo que aqui os dois clubes de maior torcida no Brasil, o Corinthians e o Flamengo. E, curiosamente, dos valores entregues pela Globo no ano passado, os três maiores, né, os que mais receberam, o Flamengo, o Corinthians e o Grêmio. O Grêmio é um dos clubes que tá aqui na linha de frente. O que que foi decidido hoje? Que esses clubes, então, eles vão trabalhar com a Rede Globo, então eles avançaram numa negociação que o canal já tinha colocado, se vocês lembrarem, há algum tempo atrás, o canal aqui já tinha colocado isso, que a Rede Globo tá num processo de acerto com esses clubes. Qual é a proposta? 1,3 bi por ano em cinco temporadas, 25, 26, 27, 28, 29. Cinco temporadas, 1,3 bi por ano, que são divididos 40% de maneira igualitária, 30% por desempenho, quem for melhor ganha mais, e 30% através de engajamento e número de jogos transmitido. Aqui, um ponto que fecha um pouco com o vídeo que eu fiz mais cedo. Vocês viram o vídeo da tarde quando eu falo de números, de engajamento? Isso o torcedor precisa ler, porque tem 30% pra ser dividido por engajamento. E aqui, meu amigo, aqui o Grêmio pode sim, o Grêmio tem uma grande... A diferença, por exemplo, do pay-per-view do Grêmio pro Inter foi 40 milhões. Então, aqui tem algo muito interessante. Lembrando que o Grêmio tomou um outro caminho em relação ao Internacional, que foi pra Liga Forte, que já recebeu um valor de 200 milhões. O Grêmio deve receber um valor próximo de 200 milhões já no primeiro ano. Não sei se 200, mas o Grêmio vai receber muito dinheiro já no primeiro ano. Então, a partir da assinatura disso, o Grêmio cria um crédito, que é um crédito importante, que é a distribuição dessa verba. E isso é muito, muito interessante da gente falar. Mas muito interessante mesmo da gente falar uma notícia muito boa e que deve mudar um pouco o cenário do Grêmio já nos próximos meses. César, Cidade e Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.